Época atual Eu não sei se é muita loucura o que eu vou dizer, mas eu estava pensando, eu revivi passo a passo o que aconteceu na fábrica dos Beckins. O que aconteceu na fábrica dos Beckins? A Miriam! A mãe do Damian. A Miriam? A Miriam sabe de tudo. Veja o que ela está fazendo agora mesmo com o Benjamin. Se ela é capaz de fazer isso, ela é capaz de qualquer coisa. Lembre-se de como ela manipulava o Damian. Ela o vigiava. Eu tenho certeza de que ela estava sabendo do que estava acontecendo entre o Damian e a Carolina, Santiago. Sim, o único imbecil que não viu as coisas fui eu. Me desculpe por dizer isso, Santiago. Mas agora, o que eu quero é que você se lembre de como a Miriam manipulava todo mundo. Ela manipulava o Damian, ela manipulou o André, ela é uma... Essa mulher sempre foi assim. Ela despreza todo mundo. Como ela não iria desprezar a Carolina? Foi ela, Santiago. Ela planejou tudo. Ela é a culpada pela morte da Carolina. Você não pode me acusar de nada. Você quis matar o seu próprio filho, então eu me pergunto, quem vai dar a guarda de uma criança para uma doente como você? A senhora Miriam já recebeu alta. Eu sei, mas ela tem antecedentes. E falando de antecedentes, lembra-se de que você também tem problemas? Eu não pedi a guarda do Benjamin, foi você quem pediu. Infelizmente. Além disso, a sua filha, a minha neta, tentou se suicidar há alguns dias. Mas talvez algum juiz vá se interessar em conhecer os seus antecedentes mentais. Mas Miriam, não me provoque com isso. Ah, senhoras, por favor, tentemos ser razoáveis. Ser razoável com a Raquel é impossível. Bom, ambas têm muitas coisas a perder. Por favor, de maneira civilizada, vamos tentar chegar a um acordo. Para mim, parece que o único acordo ao qual podemos chegar é o de que a Miriam desista da guarda do Benjamin. Não, pode esquecer. Eu vou ficar com o menino e vou deixar você sem nada. Não nada pertence a você, Raquel. Eu não entendo a obsessão da Miriam. Será que o senhor poderia me explicar isso? É que você é quem é a culpada de tudo. Você percebe que você jogou o Damiano nos braços da Carolina? Eu, eu, eu joguei o Damiano nos braços da Carolina. Me desculpe, mas ela era minha amiga e ela teve um filho com ele. Então fui eu quem, foi minha culpa. E quem quis ser amiga da Carolina? Quem quis ficar amiga daquela família que não tinha nada a ver com o nosso círculo social? Quem tornou a Carolina sólida de um governo, uma empresa de buffet? Quem? Quem eram eles nos fins de semana para Acapulco? Quem? Quem? Você deu espaço para essa traição? Senhora, chega, por favor.